Deixem-me contar-vos uma história. Como todas as boas histórias, começa ao volante de um Ford Focus, o carro de Mariana e Pedro, que iam a caminho do hospital para terem o seu... terceiro filho. Aconteceu tudo muito depressa, estávamos muito descansadinhos e de repente saímos de casa a correr, feitos dois. O que eles não sabiam é que nessa noite, a estrada que tinham escolhido para chegar ao hospital estava cortada. Já estava habituada, era o terceiro bebê, as contrações não estavam a ser tão difíceis e pensei que tinha mais tempo. Mas não tinha. Eu ia, enfim, a tentar conduzir, olhar para a estrada, olhar para ela, ela a gritar no banco de trás, mas fui mesmo obrigado a parar. Só gritava, força, faz força! A verdade é que o bebê acabou por nascer no Fox e entretanto chegámos ao hospital, tínhamos enfermeiros, médicos, tudo para nos receber. Ah, mas eu disse-lhes logo, ei, como é que é das contas? É que eu já fiz o trabalho todo. Mas nasceu forte, saudável e é bonito, sem a mãe. Que retorbe. Oh! Oh! Então, como é que isso vai? São 12 milhões de carros e 12 milhões de histórias ao volante de um Ford Focus. E as próximas podem ser suas. Ah, força! Força! Se acha que a sua vida davam focos, diga-nos o que faria se tivesse um novo Ford Focus e a minha companhia durante um dia. Isso! Já estou a ver com a piscinha. Força! As melhores ideias vão tornar-se realidade e os protagonistas vão habilitar-se a um novo Ford Focus. E quem é que está à espera? E tu, quem está à espera? Toca assim, cá para fora! Tão lindo! Aqui. Aqui. Não é aqui. Não é aqui. É aqui. 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 Não é aqui. Também não é aqui. E aqui? Também não é. É aqui. 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 Aqui.